A notícia de mais de 300 vagas para uma rede de supermercados lotou a agência do Cine no centro da capital maranhense. Apesar da chuva, a chamada reacendeu a esperança de Renato voltar ao mercado de trabalho. A gente veio atrás para ver se conseguiu um objetivo aqui, uma vaga assim. Pode ser qualquer vaga, o importante é estar na empresa, né? Não importa o que a gente vai fazer, o importante é a gente estar empregado. Porque aqui no São Luís está difícil, você avisa. John é açougueiro, mas busca qualquer colocação. O que é importante é estar trabalhando, de carteira assinada. Quem tem família, a gente sabe onde o sapato aperta, entendeu? De acordo com o IBGE, entre 2014 e 2018, o Maranhão registrou um aumento de 167 mil pessoas desempregadas. Ao todo, o Estado fechou 2018 com 377 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Por dia, quase 2 mil pessoas se cadastram em busca de emprego nas quatro agências do Cine lotadas na região metropolitana de São Luís. Além de intermédio de mão de obra e vagas disponíveis, o Cine tem ofertado cursos de capacitação para qualificar os candidatos e assim aumentar as chances de uma recolocação. Além do programa Jovem Aprendiz, a gente também tem um projeto de qualificação profissional que também faz parte da grade da Rede Cine e que a gente tenta qualificar o trabalhador para voltar para o mercado de trabalho. Essa é a preocupação da Secretaria do Trabalho em recolocar, na verdade, essas pessoas no mercado de trabalho. Bárbara enfrentou a forte chuva que caiu nesta terça-feira, mas saiu com encaminhamento de emprego. Peguei essa chuva, mas eu espero que tenha valido a pena, né? Porque a carta eu estou levando, agora não se sabe se vai dar certo lá, né? Esse aqui é o problema, mas se Deus quiser vai.